Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Cadu e esse aqui é oficialmente o meu primeiro vídeo do canal. Olha só, cadê os fogos, não tem fogos, tudo bem. Eu sou um sonista admitido, né? Dá pra ver o P4 aqui, tem o PS5 aqui embaixo, tem headset aqui. Só que pro primeiro vídeo do meu canal eu decidi fazer diferente. Eu vou pegar um game que eu nunca joguei, ou seja, eu vou jogar pela primeira vez, pra combinar, né? Primeiro vídeo do canal, primeiro jogo, né? Primeira vez jogando um jogo e tal. E eu admito que enquanto jornalista eu já cheguei a cobrir torneios desse game, só que eu nunca joguei. E vai ser agora, pela primeira vez, que eu vou tentar desbravar esse meio aí do Free Fire. Mas pra quem não conhece o Free Fire, aqui vai um pequeno resuminho. O Free Fire é um jogo de ação e aventura no gênero Battle Royale, ou seja, aquele que você vai enfrentar uma série de outros jogadores e ganha quem sobreviver por último. Ah, e vale ressaltar que ele não é nem pra console nem pro computador. Ele é pra jogar no mobile, ou seja, no seu telefone. O jogo surgiu em 2017 de maneira gratuita e só no primeiro ano ele já bateu mais de 7 milhões e meio de downloads. Bom, então é isso. Bora fazer o download do game, porque eu não baixei ainda e já começa a jogar então. Vamos lá então, entrando na App Store, vamos colocar aqui... Free Fire, Free Fire. Primeiro que apareceu já aqui, ó. Baixando. Show de bola, terminou de baixar, vamos jogar então. Gente, eu confesso que eu nunca fui muito bom em Battle Royale. Na verdade, eu conheço pouquíssimo. Eu joguei, talvez, acho que o PlayerUnknown's Battlegrounds uma vez. Fortnite eu nunca joguei. Então, esse Free Fire é a primeira vez, como já falei, é a primeira vez que tô jogando. Então, vamos lá. Veterano, intermediário, novato. Com certeza novato. Vamos lá. Ah, não! Era pra escrever meu nome, não escrevi. Já comecei mal. Modo Battle Royale. 50 jogadores, aí tô no avião. Mano, mas... Isso aqui, o que que é? Número de jogadores restantes. Não se perca usando o minimapa. Tá, é um tutorial. Tá, é um tutorial. Tutorialzinho básico aqui. Tô no avião. Como é que eu faço? Pode saltar. Beleza. Saltei. Aceleração ativa toda a velocidade à frente. Cair. Cair. O pouco que eu joguei do PlayerUnknown's Battlegrounds, pouquíssimo, eu lembro que você tem que coletar arma, né? Tipo, quando você tá aqui. Então, vamos lá. Tá, já caí aqui embaixo. Colete aqui, vai melhor. Eu acho que isso aqui é tipo um tutorial mesmo, né? Como é que eu coleto? Coletei? Já foi. Ah, isso é a primeira pessoa. Tá pra mandar em primeira pessoa? Dá lá, ó. Não, boa. Mas eu sou péssimo em primeira pessoa, então não faz diferença. Ah, tem um cara ali, ó. Quem é você? O que que tá acontecendo aqui? Não manjo nada, gente do céu. Que difícil. Começando a pegar o jeito aqui, mais ou menos, dos comandos. Jogador de videogame, de console, é complicado, né? Porque a gente começa a jogar jogo no celular, não manja nada. Tem um cara ali, ó. Não, isso aqui é certeza que isso aqui é tutorial, ó. É, ó. Isso aqui é tutorial, certeza. Tá, isso aqui é tutorial, certeza. Tava muito fácil. Tava muito fácil. Isso aqui é tutorial, certeza. Agora deve ser pra valer, né? Eu acho que eu joguei... Não sei se eu joguei, não sei nem o que eu fiz aqui. Não sei nem o que eu fiz. Vamos lá. Cheguei, merveio, não tem jeito, né, gente? Não, pera aí, gente. Pera aí, eu tenho que pegar o óculos, não enxergo. Ó, como eu acho que eu joguei um tutorial até agora, eu não sei identificar se foi um tutorial ou não. Eu vou jogar mais uma, que agora vamos ver se é valendo de verdade. Eu não sei se aquela valeu ou não. Eu vou descobrir agora. Vamos ver. Chegar aquela lá foi muito fácil. Matei todo mundo. Não é possível. Primeira vez que eu joguei ia matar os caras. Não é possível. Eu sou ruim. Vamos lá, decolar aqui, que começa a partida. Ah, é aqui. Beleza. Não é ajudado. Ah, não. Acho que agora sim, ó. Agora que vai valer, ó. Tá vendo, ó? Agora eu tô numa ilha de espécie. Lá era um tutorial, certeza. Tá muito fácil. Agora então vai ser valendo, hein? Primeira partida valendo. Não sei pegar item. Aqui só sei dar porrada. Dá pra dar porrada? O que que é isso? Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Vai ter um balão. Vamos lá, turma. Tá, zona segura. Vamos lá. Sua batalha, seu estilo. Vamos lá. Tá. Zona segura aparecerá em 1,36. Vamos esperar, né? Vamos lá, segura. Melhor, né? O povo tá pulando já. Olha lá, a galerinha pulando. Tá todo mundo pulando, vou também. Ah, o cara vai me matar. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Corre. Ah, eu tô sem arma. É por isso, ó. Falei que aquilo lá era um demo, ó. O cara vai me matar. Eu não tenho arma nenhuma. Ah, lá. Vou morrer, vou morrer. Corre, corre, corre. Onde é que tem arma aqui? Esse barracão deve ter. Vamos lá. Corre no barracão. Fogo cruzado. Meu, não tem nada aqui. O que é que tem, então? Ah, tem um negócio aqui. O que é isso aí? Ah, boa. Ah, item é só passar por cima. Tá bom. Cadê o cara? Agora eu vou pegar esse cara. Vem tirar a minha aqui agora. Vem cá. Andando, andando, andando. Deixa eu ver se eu acho o item, né? Melhor... Ah, aqui pula, ó. Subindo. Aqui, ok. Ah, ó. Tem uns spots bons pra ficar aqui. Tá vendo, ó? Cadê o... Ai, o bocetinho de mim. Não sei se o cara também tava jogando pela primeira vez. Porque o cara errou tiro pra caramba ali. Tem alguém ali? Não. Ah, tá, tá. Olha o negócio lá. Ai, tem um cara aqui, acho. Será que essa setinha vermelha quer dizer que tem alguém aqui, é isso? Até agora eu não entendi. Corre. Ah, é lá, ó. Tem um cara ali, ó. Ai, morri. E assim foi a minha primeira partida de Free Fire. Vai, vamos mais uma, vai. Só mais uma, então. Vai, vamos lá. Mais uma, né? Primeira partida foi fracasso total. Vamos ver a próxima. Tá, parabéns. Ok. Decolar. Vem uma linha azul. Recompensas de nível novo. 188. Toco uma musiquinha legal. Deixa eu pegar. Ok. Aqui, acho que deve ser arma pra você ir melhorando. Acessar, coletar. Parabéns. Ok. Tá, vamos lá. Não dá pra eu personalizar o meu personagem? Deixa eu ver. Ah, você escolhe personagem. Nossa, tem até a Anitta. Meu ritmo vai te envolver. Ah, eu entrevistei a Anitta uma vez. Um dia eu coloco essa reportagem aqui no hashtag TBC, que é uma área do meu canal que vai ser só com vídeos de reportagens que eu já fiz. Eu vou colocar no dia da entrevista da Anitta aqui. Vamos lá, então. Vai, decolar. Pular. Ah, a galera pula tudo aqui no canto, ó. Por quê? Eles devem conhecer o mapa, eles devem saber de item que tem por aqui. Não é possível, porque ele não vai pular tão antes assim. Vai, vou pular aqui também, tá? Vamos pular aqui, vou pular aqui. Esse jogo, é uma coisa que eu percebi que esse jogo ficar escondido assim, não sei se é uma boa, né? Tô limpando aqui o ambiente, porque eu não tô pegando que dá pra pegar de item, porque eu acho que aqui eu já vim. Nada, ninguém. Não acho ninguém. Tem 39 gente aqui, ó. Tô tocando um alarme. Ah, tem atirando em mim aqui. Não, não, vou morrer. Morri. Não dá, mano. É difícil demais. Ai, morri demais. Mais uma, vai. A última, eu juro. Vou tentar durar pelo menos, passar de acabar de 30. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, tem que tentar matar pelo menos um, gente. Já morreu um. Tá, não fui eu. Pelo menos não fui o primeiro. Já morreu mais um. Não fui o segundo. Ó, acho que agora eu vou tentar me esconder, cara. Vou tentar durar pelo menos até os... Ó, peguei aqui o capacete. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui pra de item. Uma arma boa aqui. Peraí. Vamos aqui. Pula. Eu preciso de arma. 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 Vamos lá. Certeza que eu tô matindo. Ó lá. Aqui, aqui, aqui. Troca de arma. Ele tá aqui, ó. Morre, desgraça. Morre. Ah, matei um. Matei um. Matei. 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 Nossa, um pelo menos na minha vida. Ponte ali. Esse jogo, ó. Uma coisa que eu já entendi é não fique vacilando nos espaços abertos aqui. Porque isso é algo fácil pros caras que sabem jogar. Será que dá pra pegar veículo? Deixa eu ver aqui. Tem um carro ali na frente, ó. Será que dá? Vamos ver se dá. Tá com o cara que dá, hein. Esse aqui. Esse aqui. Comer. O que que acontece? Ah, ele me deu alguma coisinha. Um pouquinho de x... Ah, cara. Dá pra entrar no carro, velho. E agora? O que que é... Ah, aqui acelera. Acelera. E... Vou até apelar esse cara. Sobe, 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 sobe. Saí do veículo. Não deu muito certo isso. Ai, não, 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 não. Ah, matei mais um. Ah, matei mais um. Ah, toma. Cara, sou ruim demais. Vamos lá. O que que eu peguei aqui? Ah, peguei cura. O que que é isso aqui, mano? Ó, M1A, M4A1. Vamos lá. Ó, 29. Primeira vez que eu fiquei abaixo de 30, hein? Vamos lá. Ah, um cara ali. Ah lá, 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 lá. Ele vai tentar vir aqui, ó. Cola aqui então, fio, que eu já vi você entrando. Estão ligados que eu tô aqui. Ai, tá aqui. Ah, matei mais um. Ah, morre, morre, morre. Ó, tô ficando bom nisso aqui. O que que é isso aqui? Assiste uma televisão aqui. Eu vou dar um filme de terror na televisão. Eu não sei qual, assim, eu não sei dizer qual que é a melhor técnica. Se é você ficar intocada num lugar esperando a galera se matar, porque eu não faço a mínima ideia. Ou se é você ir pras cabeças e ficar lá embaixo tentando matar todo mundo também. Não sei. Eu tô intocado aqui. Não sei o que fazer. Primeira vez? Primeira vez não. É, primeiro dia jogando, né? Terceira partida que eu tô jogando. Ah, o cara aqui. Matei mais um. Matei mais um. Morre. Olha lá, nove, hein? Caracas, velho. Ó, por enquanto a minha tática tá funcionando, que é de ficar intocado numa casa aqui. Ih, mas peraí, mas tá diminuindo a zona aqui, né? Tá diminuindo a zona. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, é pro outro lado. É pro outro lado. Corre, desgraça. Corre. Não, 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 não. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, já era. Já era. Eu não vi a nuvem chegando. Eu não vi a nuvem chegando. Eu não vi. Eu vou morrer. Ah, não. Foi-se. Ah, mas fui bem. Vai lá, ó. Fui o, ó. Fui o top 5 da partida. Aí, ó. Terceira partida que eu jogo, fui top 5. Então é isso. Foi um pseudo fracasso. Joguei o tutorial. Achei que tava jogando uma partida, não era. Aí depois joguei três partidas. Duas fui ridículo. Morri rapidinho. E na terceira ainda durei mais. Matei quatro caras. Só que depois esqueci da vida lá dentro da casa. Aquele mapa diminuiu e eu morri. Mas eu vou voltar com mais Free Fire aqui no canal. Não vai ser, acho que, provavelmente no próximo vídeo porque eu gosto de dar uma variada assim, né? No começo. Mas em breve tem mais Free Fire pra vocês. Enquanto isso eu vou experimentando outros jogos. Ao mesmo tempo que eu vou jogando alguns dos meus jogos preferidos. E vocês vão poder acompanhar aqui no canal também, tá? Não esquece de se inscrever, de compartilhar, de fazer tudo mais que, né? Seguir, não sei o que faz aí tudo no YouTube. Mas faz tudo isso daí e você vai ficar por dentro do material que eu tô postando direto aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho